Esse Eu sou o Milton Leite e ao meu lado está um cara que ataca em várias frentes com a sua grande sabedoria, Mauro Betting. Pois é, grande sabedoria é modesta sabedoria, humildade é minha maior virtude, não existe ninguém mais modesto do que eu. Agora falando sério, Milton, eu não sou de atacar não, eu sou de defender, eu sou um péssimo goleiro e um esforçado comentarista. Vamos para o jogo. Alô meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje sem dúvida teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão. Alô amigo ligado no futebol, hora de acompanhar as emoções de Vasco da Cama e Universidade de Chile. Vamos ver agora qual será a escalação dos times. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Ele pareceu um bailarino, que linda jogada. E lá vem o gol, mete a cabeça nela. Espetacular a defesa do goleiro. O grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Sozinho na cara do gol, não pode perder uma chance dessa, Milton. Augusto chega com tudo e recupera a bola. Espetáculo de lançamento, hein? Aí não, tem que jogar lá pra frente. Jogaram a bola ali, na direção da área do aniversário. Nada de gols. A metida de bola. Não, não. Meteu no meio da defesa. Ele mostrou muita visão do jogo pra se desmarcar e receber a bola limpa. Ficou cara a cara com o goleiro, mas o arremate deixou a desejar. Ficou cara a cara com o goleiro, mas o arremate deixou o goleiro, mas o arremate deixou o goleiro, mas o arremate deixou o goleiro. Chegou junto, conseguiu um rumo, para a bola. Mandou a bomba. Limpaou a área ali atrás. Chegou junto, conseguiu um rumo, para a bola. Wagner. Essa aí foi falta. Mandou a bola pro ataque. Uma boa chance por ali. Tá sozinho, sozinho. Olha só que grande arrancada. Abriu na ponta. Mandou a bola pra área. Passe pra frente. Procurando opções para o passe. Tentou. Meu Deus, que chutaço. Universidade de Chile na frente. Pra quem achava que não haveria mais emoção, no finalzinho do primeiro tempo, saiu o gol. Que coisa bonita. Olha que troca de passes. Que jogada sensacional. Ah, se fosse o meu time. Que golaço. A Universidade de Chile. Vai rolar a bola. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida, ou duas, ou pelo menos, taticamente, mudar a equipe, mudar o ânimo, para ter um seguro tempo muito melhor. Começa o segundo tempo. Vasco da Gama não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo, pela frente. Dá pra virar essa partida. Vem o passe. Tentou a bola enfiada. Tá aí o cruzamento. Subiu alto demais. Tentou o companheiro mais adiantado. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. A Universidade de Chile está mantendo os adversários a certa distância. Eles fazem isso porque sabem que os caras com espaço jogam, né? Tem muita velocidade e qualidade nisso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal pra uma equipe se defender. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Onde é que ele vai parar? Recebeu em boa posição. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, ó, já tirou, hein? Esse é aquele atacante que você precisa ter um cara em cima dele, outro na sobra e outro pra pegar a bola dentro do gol que ele fez. Sobe de cabeça. Que beleza. Outro gol perdido igual ao anterior. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Eu só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades que o time tem perdido. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Bola enfiada entre a marcação. Por cima da marcação. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Augusto. Tentou ali por entre os adversários. Pra mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Meteu a bola pro cara correr. Ele está tentando por ali, encontrar um espaço? Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Vem o passe. Ao custo. Está encerrada a partida. Está encerrada a partida. Mesmo com a defesa jogando bem, eles perderam. 1 a 0.